Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Bezerrão. Música, diversão, alegria, prêmios. Bezerrão, ladrão. Música, diversão. A partir de agora, é a máquina quente do sucesso. Com vocês, Brasas do Forró ao Vivo. Bora, Assum Preto. Música, diversão. Nesse minuto, Bezerrão. Muito obrigado, Bezerrão. Tenha licença aqui, o Bezerrão já pediu. Vou entrar na sua casa através dessa tela maravilhosa que você assiste na TV Metrópole. Deixa uma raspinha para o filho da irmã Maria. Vê o som. Por que vivei chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver. Não sei por que fui te dar o meu amor. Se você não dá valor ao que sinto por você. Será que você já tem alguém? Que, como eu, sofre por você também? Oh, será que você não tem coração? Que não sabe o que é paixão? Será que não? Será que não? Amar ninguém? Cuidado, que o mundo dá muitas faltas E quem sabe você gosta de alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim E quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim E vai pagar o que você fez pra mim E quem sabe assim vai dar valor a quem te quer É brasa A máquina quente não se serve Só a raça E é bom Um beijo na paz Bora, seu preto Senhor É ao vivo Puxa o palo e bebê Cuidado, que o mundo dá muitas faltas E quem sabe você gosta de alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim E quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim E quem sabe assim vai dar valor a quem te quer É banderão É banderão Bom pra dançar É com braças É com braças É com braças É com braças É brasa Bom pra mim é isso Bom pra dançar É com braças É com braças Com braças Lembro de você, tenta esquecer É difícil demais Abre tua porta e aceita de volta O que mais importa é amar, é paz Sem o teu carinho não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Teu beijo de mel, olha aí pro dente E o corpo carente, muito sedutor Não sei se um dia fui irreverente Mas ficou na gente a marca do amor Faz! O que mais quero é dormir nos teus braços De acordar com você Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder O que mais quero é dormir nos teus braços E acordar com você Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder O menor preço de calcaia pra você Toda segunda e terça é dia de hortifruti, frutas, verduras, legumes Fresquinhos com a qualidade Perbone Brasil Quarta e quinta do frigorífico Carnes selecionadas, fribô e reserva Tem nossa padaria com deliciosos salgados Pães, doces, vem conferir, vem Sem falar também que tem a galeteria do GG Aquele frango grandão, delicioso, suculento Que só o supermercado GG te oferece Vem pra cá Rua Engenheiro João Alfredo 1361 No centro de calcaia Nosso delivery 98685-5236 Se liga nas ofertas de hoje Picanha maturata, congelada, quilo 79,99 Fraldinha reserva, fribô e resfriada, o quilo 37,99 Carne do sol, caicó, quilo 41,99 Linguiça para churrasco Aurora Suína Pacote com 500 gramas, vários sabores Só R$16,99 Linguiça Toscana Seara Pacote 700 gramas, R$12,99 Arroz bom no prato, branco parbolizado R$3,99 o quilo Margarina Doriana 500 gramas, R$5,99 Leite integral lírio, um litro R$4,79 Café puro, almofada ou avaco R$250 gramas, R$6,49 Vem aproveitar Supermercado GG O menor preço de calcaia para você Alô seu Gil, sou meu amigo Gilcinho Ô dona Graça Grande abraço, doutora Fernanda também Supermercado GG Vem pra cá você também Oi, ai Por favor Desfile meu filho Já tá preparado pra catar ovo de Páscoa Você passou o carnaval com quem? Passou com quem o seu carnaval? Olhe pra câmera ali Resma, resma Com quem? Resma, resma Ficou com o diretor? Abraço, viu diretor? Vambora trabalhar? Vem pra cá, vem pra cá Que é o seguinte A partir de agora valendo um pix de R$100 R$100 Você tem que adivinhar a palavra que ele tá falando Se você acertar a palavra que ele tá falando Você vai concorrer a um pix de R$100 Mais uma vez Eu não posso dar R$100 pra todo mundo que acerta não, negada Senão eu quebro, certo? Você vai agora entrar em contato com a gente Tá aqui o WhatsApp na tela Nome, bairro e a resposta Ok? Aí você concorre a um pix de R$100 A palavra é Presta atenção Olha pra mim A palavra é Certo? Pode dizer? Estão batendo no portão É ao vivo Estão batendo ali no portão Vai alguém no portão ali, por favor? A palavra é Não, fale direito D de H D de H Não invente, não A palavra é Presta atenção Vou dizer de novo no seu ouvido Vela 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 Pronto As crianças gostam de andar, né? As crianças Diga não, seu filho ou mãe Como é a palavra? Vela Pronto Se você entendeu O WhatsApp tá aqui na tela Responda o nome, bairro E a resposta correta Concorra R$100 Bora Assum Mais uma, meu filho Na vela Taca o pau Brasas, a maquina quente no sucesso Assum preto Uau Outra vez Outra vez Minas Gerais Eu quero ver Uma lorinha subada Uma luta vaquejada Passando e querendo mais Vamos juntar nossas forças De coração pra coração Orgulho De coração pra coração De coração pra coração Orgulho Programa do Bezerrão Programa do Bezerrão Ei, essa banda aqui é uma luta Aqui, meu amigo A pegada dessa banda Não tem igual no Brasil todo Essa aqui bota Todo mundo pra dançar Pra se divertir Tô falando De Chapéu de couro Ao vivo Bora menino Puxa o fome Eita, meu chapéu Chapéu de couro E nem lixo Vai Vai, tu mandeis Não volte, vai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez E dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai, vai que uma vez Não volte, vai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Chapéu de couro Chapéu de couro É bom porque é diferente Vai Vai É pra dançar, viu? Abra o coração e deixe meu amor entrar Tem nenhum motivo pra te amar O seu grande amor O seu grande amor Sou eu Viajei do tempo só pra encontrar você Eu não quero te perder Oh meu coração Meu coração é seu É seu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo E o destino E o destino fecha a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Põe só o teu beijo Põe só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo É, é Mas na verdade Você sabe que eu te amo Eu não quero te perder Eu não quero te perder Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo É, é, mas na verdade Você sabe que eu te amo É ao vivo, é chapéu de couro no programa do Miserão Chapéu de couro no Miserão Sem você A minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia E fica longe de você Meu grande amor Já te dei Tirar você do pensamento E esquecer esse tormento Desta loucura Que eu fiz Pra ter você Não dá mais Para viver Sendo sofrido assim Tenho que pensar Um pouco em mim E esquecer A solidão Vai ser É melhor Pra mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou Isso é chapéu de couro no Miserão Para Bezerra Para meu parceiro Simão Santana Carme Bezerrão 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 Ah, ladrão Bora, menino Puxa o fome Eita, meu chapéu Chapéu de couro no Miserão Vai, vai que uma vez não volte, vai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez E dizer que não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai, vai que uma vez não volte, vai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo demais Uh, chapéu de couro no Miserão Vamos sim Vamos lá Lá pra cima É hora de falar de sandálias por pé Dá no bolso, dá no pé Todo mundo quer Eu só uso sandálias por pé E você, hein? Você tá onde agora? Tá em Fortaleza? Região metropolitana? Tá no estado do Ceará? Ah, tá no Rio de Janeiro, São Paulo Pernambuco, Maranhão Tá nos Estados Unidos? Na Europa também tem Sandálias por pé É internacional É qualidade É conforto É também durabilidade Duvido você quebrar O cabrecho das sandálias por pé Meu amigo Sem falar que Elegância, sofisticação E preço justo Passe agora nos melhores supermercados Mercadinhos E também nos atacadistas Atacarejos Lojas de moda Aonde você vai Tem sandálias por pé Diretor, mostra aqui por favor Mostra aqui porque O cabrecho das sandálias por pé Mudou, papai Muito mais resistência Muito mais qualidade Pra você Sandálias por pé Sempre inovando Pra melhor atender você Sandálias por pé Dá no bolso Dá no pé Todo mundo quer Tá aqui, ó O WhatsApp tá na tela Entre em contato conosco Mandar um grande abraço Meu patrão Lúcio Minha patroa Kátia Alô Douglas Romário Anderson Silva Meu gerente Welton Um grande abraço Diretor Mostra aqui Aqui ó Aqui é a estampa exclusiva Estampa nova Da nova coleção Adulto e infantil Cores incríveis Estampas exclusivas Mostra detalhadamente Porque sandálias por pé Já invadiu o Brasil E o mundo Sandálias por pé Dá no bolso Dá no pé E todo mundo quer Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Bora agora Puxa do jeitinho Que vocês quiserem, tá? Quem manda no repertório São vocês Eu tô aqui só de gaiato Menino Puxa Bora chapéu Sucesso Nosso vaqueiro Júnior Viana Abração Viana Tamo junto Júnior Viana Grande abraço Meu querido Ela me conheceu Ganhando o salário Isso assim Me chamou Pra lugar ou barra Até ontem a dor Fizem papo na rede Só tinha o armador E as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando ações Fugão e reladeira Uma cama que eu comprei Na OLG Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor Com meu peixão Da orto Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor Com meu peixão Da orto É bom Ela me conheceu Ganhando o salário Isso assim Fazer amor Mas o homem da TVC aí Will, que posso Menino de Jesus Só comigo Eita, manda mais um É chapéu Vai 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 no serrão Vai no serrão Bora Zezinho Oi Feliz chapéu Chapéu de couro E vem Vem morena Pros meus braços Vem morena Vem dançar Quero ver Tu ré Quer tanto Quero ver Tu ré Eu quero que quero que Quero ver Tu ré Mexer no rei Mexer no rei Sou negro Alegre só O raiá Quero rei Torre Mexer no rei Sou negro Dessa bomba Alegre só Desse teu Pogado Quem Vem no pé Do meu Peixão Arrepio Corpo Dai Mas o pé Não fica A música E o coral Dá-lhe meu DJ DJ Ele disse Vem morena Pros meus braços Vem morena Vem dançar Quero ver Tu ré Quebrando Quero ver Tu balançar Quero Quero ver Tu ré Mexer no rei Sou negro Alegre só O raiá Quero ver Tu ré Meio No rei Sou negro Alegre só O raiá Vai Vai Ao vivo Pra cama No pisão Ele disse Vem morena Pro zé Vem Vem morena Vou rei Dançar Quero ver Tu ré Quebrando Quero ver Tu ré Quebrar Quero ver Tu ré Mexer no rei Sou negro Alegre só O raiá Quero ver Tu ré Mexer no rei Sou negro Da sua mão Alegre só Desse teu Se o nosso Arcar É gostoso Se tem sabor O cheiro Com o Bençomado Esse cheiro De rolo Tem o gosto Temperado Do jeito Do que Briga Vem morena Pro seu Bras Vem morena Vem dançar Quero ver Tu ré Quebrando Quero ver Chapéu e cor Eu quero Rê Tu ré Tu ré Sou negro Nessa ponta Negra Só o raiá Eu quero Rê Tu ré Mexer no ré Sou negro Nessa ponta Negra Só o raiá Agora Passa Fome Da Tete Série Bata Pai Rê Vai Chapéu Chapéu De couro Ao vivo Aqui é ao vivo Bem menino Puxa o pole Aí Bora Lão 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 Segura Segura Eita Mostra aqui Que é ao vivo Mostra que é ao vivo Puxa Pode puxar Qualquer coisa Só pra mostrar Que é ao vivo Pode ligar Não pensar Que nós estamos Enrolando eles Vai Vamos puxar Uma coisa Bora batera É ao vivo Não é o céu Isso Chapéu de couro É bom Porque é diferente Bizerrão Sabadão Bizerrão Isso é bom demais Bora César Calçados Bidi Bidi Papará Chegou a hora Da gente Curtir aquele tempo Bom Curte aí O TBT Do Bizerrão É o seguinte Deixa eu tirar Meu sapato aqui Ela e nós Podemos ficar lá em cima Nós dois Vamos ficar lá em cima Sobe logo tu aqui Sobe Chabou né diretor Pra quem se gostasse Opa Pronto Trinta segundos Cinquenta reais Vai no peraí Mas vai com calma Tô mentindo não Tá aqui o dinheiro no bolso É verdadeiro né diretor Eu não sei se é verdadeiro Pai Aí uma de cinquenta Bem novinha Vamos aí ó A oncinha É das cédulas novas já Um Dois Dois Três Valendo Vai meu filho Andréia Dançarina da lagosta bronzeada Oi Calma Vem que calma 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 aí Oi Olha Olha o touro Querendo beijar Andréia Replay diretor Mostra o touro Querendo beijar Andréia Vem cá Andréia Vem Como eu sempre Tenho surpresa pra vocês Hoje eu tô trazendo Ao programa O senhor Incrível Mostra o senhor Incrível Aí Cara forte Robusto Aí a mulher maravilha Diretor As pernas bronzeadas Duas cores Vem cá mulher maravilha Vem cá mulher Coca-Cola Vem cá meu filho Não Não quer subir não Você quer espoca bucho Ou você quer a mulher maravilha Oi Oi Eu vi Trinta segundos Cinquenta reais Vai mulher maravilha Tá com o palco Cor de gás Vixi Pera aí Eu Derruba a mulher maravilha Vai Derruba Eita mulher maravilha Vai cair a peruca Da mulher maravilha Ao tempo Ao tempo Calma mulher maravilha E usando peruca Pronto Quatro segundos Quatro segundos Vinte Diretor Ele pediu hoje Ela pediu hoje Dez segundos Pra dizer Quem ela ama tanto É outro amor Que ela tem na vida Ele trabalha Na empresa Maraponga Ele é cobrador motorista Ele é cobrador motorista É troca É cobrador Como é o nome dele Olhando pra ali Tire o cabelo Dos olhos Olhe na lente Da verdade Diga qual é o nome Do grande amor Da sua vida Que trabalha Na empresa Maraponga Tchauzinho Tchauzinho Uhul Adoro Olhe pra lá Um beijinho pra ele Muito obrigado Dê isso aqui por favor Programa do Bezerrão Estampas exclusivas Conforto e qualidade Sandálias por pé Design moderno Coloridas Do jeito que você quer O preço é justo Dá no bolso Dá no pé Modelos adultos Infantil Sandálias por pé Sandálias por pé Todo mundo quer Por pé Brasil Fale com a gente 859-8837-7580 Programa do Bezerrão Seu João O tempinho tá um pouquinho nublado Mas eu tenho um contrato Com Jesus Cristo E não tenho uma pessoa Melhor do que você ter Uma parceria com Jesus Cristo Eu disse Jesus Deixa eu ganhar meu pãozinho De cada dia Jesus Aí ele deixou Não tá chovendo não Bora fazer? Vamos fazer Mais dois forrós Dois forrós Dá aquele pente suado Debaixo da língua Esse daqui que eu vou tocar Esse é bom demais Nunca vai acabar Mais ou menos assim Puxa seu João Bandeira Ah rapaz Aí você me lasca desse jeito Eu vou tentar De tomar De tomar um copo d'água Vou nem me sentir E o mestre João Bandeira O hino do forró Bora seu João Ninguém imagina a saudade Que eu sinto agora Deixei a mulher Que eu amo esperando por mim Na estrada Essa uma solidão É minha companheira No volante Pensando nela Eu canto assim O hino do pernado Não pare pra nada Que a velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Nos braços da mulher Que ama É só na odia A minha partida A gente ouvia Que ficou gravado No meu coração Eu sei que ela espera Sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina Eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando Ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando Com tanto amor O caminhão é rodando Não pare pra nada Que a velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Nos braços da mulher Que ama É só melodia A minha partida A gente ouvia Que ficou gravado No meu coração Eu sei que ela espera Sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina Eu toco a buzina Eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando Quando ela vem pra janela Ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando Com tanto amor O caminhão é rodando Não pare pra nada Que a velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Nos braços da mulher Que ama É só melodia A minha partida A gente ouvia Que ficou gravado No meu coração É o mestre João Bandeira Alvivo No meu grama do Bezerrão É show Chorei, 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 choram Chorei, sensei, chorão Chorei, 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 chorão Chorei, sensei, chorão Oh, saudade Choram, choram, chorei sem ser chorão Choram, 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 chorei sem ser chorão Amor é coisa que não enjoa A gente gosta, a coisa é boa Mas quando acaba o sofrimento de paixão A gente chora, chora até virar chorão Mas a menina era muito bonitinha Todo dia ela dizia que só eu era seu bem Dessa maneira qualquer um dia inteiro De uma chave choradeira eu chorei ela também Dessa maneira qualquer um dia inteiro De uma chave choradeira eu chorei ela também Chorei, 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 chorão Chorei sem ser chorão Amor é coisa que não enjoa A gente gosta, a coisa é boa Mas quando acaba o sofrimento de paixão Ela chorava, chora até virar chorão Mas a menina era muito bonitinha Todo dia ela dizia que só eu era seu bem Dessa maneira qualquer um o dia inteiro De manchava em choradeira eu chorei ela também Dessa maneira qualquer um o dia inteiro De manchava em choradeira eu chorei ela também Mestre João Bandeira É show Isso é que é forró, seu menino Toquei muito lá no... Ei, toquei muito lá na Tropical FM Lembra da Tropical? Lembra um dia que Dominguinhos Estava me dando uma entrevista Lá na Tropical FM O senhor ligou e falou com ele ao vivo Lembro sim Estava lá e o telefone da rádio tocou Eu atendi É o João Aí eu falo, seu João Bandeira Diga, seu João Quero falar com o homem Aí o senhor bateu o maior papo lá com o Dominguinhos Eu estava vendo a hora Os homens diziam Rapaz, o homem continua o programa Mas o seu João tem moral O Dominguinhos tem moral Eu tinha mesmo era que atender Amizade boa, não é, seu João? Muito boa Saudade nunca se acaba Foi um cara que trabalhei com o Dominguinho Muito show Ave Maria Para mim foi tudo Eu aprendi muitas coisas boas Imagina E deve ter ensinado um bocado também, né? Mais ou menos, né? Porque a palca vai dizer que é sanfoneiro E não se inspirar no João Bandeira Ou ter já alguém na família Que também toca sanfone Seu pai era sanfoneiro, né? Tudo bem Qual o nome do seu pai? Raimundo Graciano Seu Raimundo Graciano Também lá da região, né? Morada nova É compadre o senhor? Era compadre o senhor? Meu compadre Eita, menino Eu imagino Seu João, quando o senhor está em casa Eu já vi muitos videozinhos do senhor Que o senhor está blogueirinho, blogueirinho, né? Quem é que foi aqueles videozinhos para o senhor, seu João? Aqueles videozinhos que botam no seu Instagram É a dona Eliana? É a menina que a gente criou lá em casa É a filha minha, uma neta minha Ah, sua neta É, a Daniela, né? Pega você lá puxando o fórum Quando eu vejo, seu João está na internet Rapaz, esse mundo rei está bom demais Até o seu João está na internet Olha, o que é que eu fiz para dominguinho E ele não escutou Pois vai, faça aí para nós Chotezinho pé quebrado Vai Pode fazer Lembre Rapaz, sanfone é bom demais Eita, João Bandeira É dois para lá e dois para cá Desce de jeito Só cheirando no camote Só fundando Até quem não dança se balança Ora, se não Vai aprendendo aí, viu menino É o mestre João Bandeira Ao vivo Tá só se peneirando, meu diretor Quem gostava era seu velho pai, viu? Põe, seu João Põe, seu João Põe, seu João Eita E nove coquetéis É show Corátula E nove coquetéis E nove coquetéis Canta O que é que eu faço sem o teu amor? O que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo teu? Você não pensou? Você não pensava te amando Meu corpo derretido de paixão Queria estar contigo todo instante Te abraçando, te beijando Te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito Lutar pra nunca mais eu te perder Você que nem água de cacimba Limpa a doce saborosa Todo mundo quer beber Você que nem água de cacimba Limpa a doce saborosa Todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo teu? Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo teu? Eu não pensei Já estava te amando Meu corpo derretido de paixão Queria estar contigo todo instante Te abraçando, te beijando Te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito Lutar pra nunca mais eu te perder Você que nem casa de cacimba Limpa a doce saborosa Todo mundo quer beber Você que nem água de cacimba Limpa a doce saborosa Todo mundo quer beber Você é como água de cacimba Limpa a doce saborosa E todo mundo quer beber E vamos lá É o mestre João Bandeira Direto do programa do Bezerra O menino é show Eita seu João Bandeira O mestre da sabona Quando ela chega Fico todo arrepiado Bate um frio no meu peito Coração fica gelado Fico nervoso Com a presença dela Morro de amor por ela E quero ela do meu lado Fico nervoso Com a presença dela Morro de amor por ela E quero ela do meu lado E desse jeito tá doendo a solidão Ela não tem coração Diz que tá apaixonada Quando eu te vejo Mais aumenta meu desejo De querer lhe dar um beijo Fica sempre a seu lado Mas ela vive machucando Com jeitinho Pisando devagarinho Nesse coração que é dela Mas ela vive machucando Com jeitinho Pisando devagarinho Nesse coração que é dela Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar E nove coquetéis é show Bora vai estudar O rol de moral do horizonte Aí mente Quando ela chega Fico todo arrepiado Bate o frio no meu peito O coração fica gelado Fico nervoso Com a presença dela Morro de amor por ela E quero ela do meu lado Fico nervoso Com a presença dela Morro de amor por ela E quero ela do meu lado E desse jeito tá doendo a solidão Ela não tem coração E diz que tá apaixonada Quando eu te vejo Mas aumenta meu desejo De querer lhe dar um beijo Ficar sempre a seu lado Mas ela vive machucando Com jeitinho Pisando devagarinho Nesse coração que é dela Mas ela vive machucando Com jeitinho Pisando devagarinho Nesse coração que é dela Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar É o mestre João Bandeira Vivo! Aí é só pra machucar Ele tá tocando É só pra dar vontade Do caba dançado Hein? É dois pra lá E dois pra cá Bideão O nome dele é João Bandeira O mestre da Sampona Vambora, amiguinhos! Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem ficar mais eu Nenê, 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 mulher Me dá teu coração Que eu caso com você Nessa noite de São João Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem ficar mais eu Oh, nenê, 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 mulher Me dá teu coração Eu me caso com você Nessa noite de São João Basta ver como estou Injeitado sem amor Vem depressa me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar Me abraça e me aperte Me ponha no colo Eu quero é você Me beija, me morda, me coma, me lamba Eu amo você Me abraça e me aperte Me ponha no colo Eu quero é você Me beija, me morda, me coma, me lamba Eu amo você Quero ficar em teus braços Quero ficar em teus braços Quero sentir seu calor Juntar teu corpo ao meu Viver momentos de amor Me abraça e me aperte Me ponha no colo Eu quero é você Me beija, me morda, me coma, me lamba Eu amo você Me abraça e me aperte Me ponha no colo Eu quero é você Me beija, me morda, me coma, me lamba Eu amo você Eita! Meu filho me pega aqui, por favor Pega aqui Pera aí, eu tava gravando lá Pera aí, pera aí Pera aí Vou só fazer um agradecimento Porque pra quem não sabe O caba que é forrozeiro e trabalha em rádio A gente, eu como eu Baleia, Guida Albuquerque Um montão de locutores Que viviam e vivem do forró Porque eu vivo do forró até hoje E conhece E tenho muito que agradecer ao senhor, senhor João Bandeira Obrigado Quando eu comecei no rádio O Assis Monteiro me deu uma missão De tocar senhor João Bandeira Eu digo, homem, muito obrigado por esse presente E eu tive o prazer de tocar Aquele seu CD de São João Que tinha A Casar do Velho Inácio Você lembra? E aí Tive o prazer de tocar o seu CD todinho Do canto passado Com os sambas E tal Tive o prazer de tocar tudo que o senhor lançou Do ano de 2003, 2004 pra cá E hoje eu sou muito grato ao senhor E sou grato ao forró Principalmente o senhor que tá aqui diante de mim Eu tenho muito o que agradecer ao senhor Agradecer João Bandeira Júnior Que é outro cara que toca demais Meu amigo Carlin Bandeira Também Que deve estar em casa agora assistindo nós Sim E parte da minha vida Parte da minha vida eu vivi Do seu lado e do lado dos seus filhos Quando a gente tinha a nossa banda também Então sou muito grato Viu senhor João? E eu lhe devo muito Você tocar minhas músicas Ave Maria Pra mim foi tudo Me jogou lá em cima Se você não tocasse minhas músicas E outros mais Pra ele que não Não tocasse O que é que era feito de mim? Eu ia procurar um radialista Não ia procurar ninguém Os caras não tocam eu Mas os que tocou eu Que toca Eu quero agradecer de coração a todos Eu também agradeço demais o senhor Agora Segurei Vou lhe pedir uma música Pode pedir Aquela Forró aqui só presta amanhecer o dia Se amanhecer o dia Se não, não tem Viu? Aguarde aí Espera aí Vou já lhe pedir Porque agora Eu vou falar do concurso TikTok Vem cá meu filho Concurso TikTok DJ Caio Para DJ Solta aí DJ Solta aí DJ Concurso TikTok Ani Ani, Sofia E Gabizinha Você que é criança Até 10 anos de idade Quer participar do concurso TikTok Kids Hein? Dança Anizinha Ela foi quem ganhou 500 reais do nosso programa E você que está em casa agora É criança É criança Até 10 anos de idade Participe Como é que faz Minha amiga Gabizinha É isso aí Você mamãe Você papai Titio Titia Presta atenção Vai que você tem um sobrinho Um filho que é super talentoso Vai lá no Instagram Oficial do Bezerrão Tem a foto oficial Presta atenção no regulamento Inscreve o seu filho Sobrinho E não esquece Bezerrão Tem que marcar 5 pessoas Lá nos comentários E é isso É só correr para o abraço Agora Esse seu look de hoje É de onde? Toda linda Kids De onde? Toda linda Kids É por isso que você está Toda linda Kids E os lacinhos? Os laços Os laços e a pulseira São da Kel Da Kel Pronto Menino Blogueira é ela Entrega o microfone Para tu ver Blogueira é ela Segura aí DJ Caio DJ Caio Em qualquer lugar do Brasil E do mundo Entra em contato Com DJ Caio DJ Caio Contagia Eventos É o nome da empresa Gente Aquele evento diferenciado Comigo e a minha esposa Ela vizinha É isso mesmo Contagia Eventos Confraternização Aniversário Para contagiar mesmo Seu evento 859-88-69-79-65 Vamos que vamos Bezerrão Eita Declaração Meu diretor Aquela música lá Olha para ela Bora Olha para a mulher Ligeiro Acabando dela Ô mulher Você sabe Você sabe muito bem Que hoje Você é a mulher Da minha vida A mulher que vamos casar A minha esposa Tá vendo aí Seu João É homem Mãe de seus alôs Meu filho Seu João Esse rapaz O nome dele é Dedequinha 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 Aqui do Eusébio Coisa Um abraço Dedequinha Onde tem forró Da terceira idade E ele tá lá Puxando fora Ele dançando Feito um menino Meu filho Mande seus alôs E ainda é goleiro De time de futebol Pegou dois pênaltis Na final Que ele participou Manda o tamanho Da mãozinha dele Seu João Olha Abra assim a mão É o que? Tá bom Se empalgue muito não Mande seus alôs Ligeiro Sou legal Do Rio Branco Bi campeão Aqui em gol Cheira É igual a quem? Cheira Riego Dez milhinho Mande um beijo pro Rerma Mande um beijo pro Rerma Alô Um beijo pro meu Dietor Rema 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 Pronto Ô ô ô Você tem que dar uns parabéns aí Que eu tô sabendo De que é o aniversário Esse mês É do meu sogro E da minha sogra Que eu amo demais Tem que dar uns parabéns A ele e a ela Augusto e Rosa Eu amo vocês Parabéns Um abraço também pro esposo dela Que tá ali Ela falou do sogro da sogra E o esposo dela tá ali O Júnio Vaqueira E a sua filhinha Maria Alice Esqueça do marido não, viu? Quer falar alguma coisa hoje? Eu vou mandar um beijo Pra minha mãe Que também fez aniversário Dia 15 Maria das Dores Um beijo, meu amor Parabéns Feliz aniversário Eu te amo muito Pronto Também quero mandar um beijo Pra minha esposa Pro meu neto João Matheus Pra minha neta Maria Alice Pra minha sogra Antonha Pro meu sogro Amaral Pra minha mãe Dona Maria José Vixe, é um bocado de gente Ô, seu João Diga aí Eu quero Mais uma vez dizer O nosso muito obrigado Eu tô falando em nome Dos nossos telespectadores Eu queria que você Pode falar, senhor Me autorizar, senhor Me autorizar, senhor Pra me dar um abraço Mandar um abraço Fique à vontade Muito grande Pra um grande amigo meu Qual o nome dele? Souza Da borracharia César Não, borracharia César Alô, meu amigo Souza Isso Borracharia Pneu Certo Pneu Certo Isso Borracharia Pneu Certo Do meu amigo Souza Um abraço pra você e família O nome da borracharia do homem É a primeira Que é Pneu Certo Alô, Souza Um grande abraço pra você, meu irmão Seu João Um cheiro bem grande Do seu coração Que Deus lhe dê Muito mais saúde Muito mais garra E disposição Pra levar o forró Pelo mundo afora Agradecer a cada um Dos seus músculos Nato, muito obrigado Meu filho Obrigado, Bezer Nós te agradecemos Que a gente tá aqui No seu programa, viu? E eu queria que você Encerrasse com Aquela Essa aí mesmo Eita, menino A resposta é vela Vela É aí Ou é aqui A resposta é vela E vai sair o doutor Forróa que só presta Essa mãe ser o dia Essa mãe ser o dia Senão não tem valor Forróa que só presta Essa mãe ser o dia Essa mãe ser o dia Senão não tem valor Amigo, toca do aumento Friviado Que o bom dessa festança De manhã é o cochichado Amigo, toca do aumento Friviado Que o bom dessa festança De manhã é o cochichado Com o xixi no ouvido Só não ama quem não quer Quem é que não gosta Quem não acha bom E é no shot do sereno Que a gente gama E as meninas chamam Som de vaga Com o batom E é no shot do sereno Que a gente chama E as meninas chamam Shot pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom As meninas tão chamando Pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom Eu, mestre João Condeira Ao vivo Bora de Serrão TV Metrópole é show E as meninas tão chamam No часть, são chamam Ô caimã